É, fala aí com a mamãe. Ele olha e não acha. Fala aí. É a mamãe, é? Não. Não. Ele já comeu. Não. Está chupando a laranja aqui. Ele comeu o prato de arroz de novo. Ah, a Selma deu o arroz para ele. Fala com a mãe. Ah, tá. É o moleque que está falando. Olha o que acha do grão. Já estou aqui, mamãe, brincando. O que é que está falando com a mamãe? Está conversando com a mamãe. Dá beijo para a mamãe, manda. Dá beijo para a mamãe. Dá beijo. Beijo, papai. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.